Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de amanhã, trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro podem sacar o abono salarial ano base 2015. Tem direito ao benefício quem está cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS-PASEP, recebeu em média 2 salários mínimos por mês e trabalhou pelo menos 30 dias no ano passado. O dinheiro fica disponível até 30 de junho do ano que vem. Para os nascidos entre janeiro e junho, o pagamento será feito nos primeiros 3 meses de 2017. E quem não retirou o benefício de 2014, o governo prorrogou o prazo. O novo período de saque também começa nesta quinta-feira e vai até o dia 31 de agosto. 2 mil obras inacabadas do PAC e o programa de aceleração do crescimento vão ser retomadas pelo governo. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente isso. A ideia aí é verificar as condições, verificar no primeiro momento as condições em que se encontram essas cerca de 2 mil obras que estão paralisadas para então retomá-las e concluí-las, concluir esses cerca de 2 mil empreendimentos que têm valor de até 10 milhões de reais cada um. Ao todo, esse conjunto de obras soma um total de 2 bilhões de reais, de cerca de 2 bilhões de reais de saldo a executar. Por determinação do presidente em exercício, Michel Temer, a ideia é que a retomada dessas obras permita que a população possa ter acesso a esses empreendimentos que agora estão inacabados, justamente possa usufruir dos benefícios desses equipamentos públicos. E também a ideia é que essa retomada dessas obras permita leve a geração de empregos nas localidades onde estão esses empreendimentos. Esse anúncio dessa retomada de obras foi feito ontem pelo ministro do Planejamento, depois de reunião do Núcleo de Infraestrutura do Governo Federal, que reúne diversos ministérios, entre eles o das cidades, de Minas e Energia e dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Vamos ver na reportagem. Durante reunião com ministros da área de infraestrutura, foi definido que nos próximos 20 dias o governo deverá apresentar uma proposta com os empreendimentos não concluídos do Programa de Aceleração do Crescimento, que serão priorizados para receber investimentos públicos. O ministro do Planejamento afirmou que a ideia do governo é se concentrar em obras inacabadas de pequeno porte, no valor de até 10 milhões de reais cada uma. Diogo Oliveira disse que estão paralisadas cerca de 2 mil iniciativas do PAC como essas e que juntas elas somam 2 bilhões de reais. Todas as obras até 10 milhões de reais serão objeto de avaliação para retomada. Nesse caso, não há uma priorização. O que há é uma avaliação, ou o que será feito, é uma avaliação da viabilidade da retomada da obra. As obras acima de 10 milhões serão identificadas e priorizadas dentro do espaço orçamentário disponível para este ano e para os próximos anos na execução do PAC. É uma mudança de perspectiva, sem lantejolas e paetes de coisas que não se realizavam, mas com o sentido da razoabilidade, da prudência e, sobretudo, da escolha de iniciativas que efetivamente vão beneficiar a população. Bom, ontem o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou também sobre as perícias que vão ser realizadas com relação aos benefícios pagos pelo governo federal. No caso do auxílio-doença, por exemplo, que tem uma previsão e uma expectativa de gastos de 25 bilhões de reais. Para este ano, a expectativa é economizar até 6 bilhões de reais. Nós temos feito uma ampla iniciativa de revisão de todas as despesas do governo federal, em particular nas maiores, onde vários benefícios se enquadram. Então, mais recentemente, por exemplo, nós já anunciamos uma importante alteração em relação ao auxílio-doença, que é uma despesa que veio crescendo de maneira muito forte nos últimos anos. Ao ponto de, esse ano, nós termos uma previsão de 25 bilhões de reais de gasto com o auxílio-doença, já tendo, no ano passado, 23 bilhões. Desses 23 bilhões do ano passado, 13 bilhões eram com pessoas com mais de dois anos de recebimento de auxílio-doença. Então, nós estamos fazendo uma revisão desses benefícios todos, que será feito agendadamente, sem grandes problemas, sem grandes atropelos, mas as pessoas serão todas convidadas a participar desse processo de perícia, que será executado gradualmente. Isso, a nosso ver, pode resultar em uma redução de até 6,3 bilhões de reais de despesa com esse auxílio-doença. Bom, falando agora do dia de hoje, aqui no Palácio do Planalto, da agenda dessa quarta-feira, o presidente do exercício Michel Temer se reúne agora com o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQIM, Fernando Figueiredo. Essa associação reúne pequenas, médias e grandes empresas do setor, também prestadoras de serviços nessa área. Daqui a pouco, a partir das 10h30 da manhã, Michel Temer participa de um ato de assinatura de decretos de promoção dos oficiais generais. Esse encontro, como eu falei, está marcado, esse ato, como eu falei, está marcado para as 10h30 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. 30 de julho é dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Durante toda essa semana, aqui no Brasil, a campanha Coração Azul faz um alerta contra esse tipo de crime. Uma proposta vantajosa de emprego ou viagem pode acabar em exploração sexual, trabalho escravo, servidão doméstica, adoção ilegal de crianças e de tráfico de órgãos. Essa é a face obscura do tráfico de pessoas, uma prática que transforma seres humanos em mercadorias, mas de forma silenciosa, sem alarde. O tráfico de pessoas é o aliciamento de pessoas com o objetivo final de exploração. Basicamente é isso. Geralmente os aliciadores se beneficiam de uma situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade econômica, e o objetivo deles é propor uma realização de vida, vender um sonho para a pessoa. O tráfico de seres humanos é o terceiro crime que mais movimenta dinheiro no mundo. Por ano, são 32 bilhões de dólares e 20 milhões de vítimas. Segundo a ONU, cerca de 85% dos recursos desse tipo de crime vêm da exploração sexual. Para mobilizar a sociedade e as instituições públicas e privadas para o enfrentamento do tráfico de pessoas, o Brasil participa da campanha Coração Azul, uma iniciativa da ONU. Nesta semana, diversas ações são realizadas em vários estados. O objetivo é que as pessoas que tenham conhecimento desse tipo de crime façam uma denúncia. De 2011 até agora, no Distrito Federal, por exemplo, foram nove ações envolvendo 39 pessoas. Em um dos casos, 22 imigrantes de Bangladesh foram submetidos a trabalho escravo. Muitos não têm noção de que estão sendo explorados. Muitas vezes o traficado não tem noção de que está compondo esse sistema criminoso. Ele até quer sair do país ou quer ir para um outro local. Nós lidamos em temas, como eu disse, sensíveis, com cifras ocultas ainda. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por voltar e não querer ter lembranças do que aconteceu. Isso não é trazido às instâncias de Estado, não é trazido às autoridades desse enfrentamento e desse combate. As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Ligue 180. O governo federal criou um plano de metas para prevenir e reprimir o tráfico de pessoas, que envolve vários ministérios. É um plano bem audacioso, com 115 metas. A gente já está a 80% de cumprimento dessas metas. Ele é articulado com 17 ministérios, hoje 12 depois da reforma ministerial. Então são 12 ministérios envolvidos nessas ações, que vão desde a repressão ao atendimento à vítima e à prevenção ao crime de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas é tema do segundo concurso de redação da Defensoria Pública da União. A ideia é incentivar o debate sobre o assunto e permitir que os alunos revelem suas experiências para incluir a educação em direitos e cidadania nas escolas públicas do país. O prazo de inscrição termina no dia 5 de setembro. As escolas interessadas devem acessar o endereço eletrônico www.dpu.gov.br barra concurso de redação, tudo junto, sem o tio e sem cedilha. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você acompanha também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto